30 mil! 30 mil! 30 mil! 30 mil! Gente, 30 mil inscritos! Vocês tem noção do que é isso? 30 mil pessoas! 30 mil pessoas! 30 mil mulheres, 30 mil homens, 30 mil pessoas que tem sonhos, que tem planos, que tem desejos, que tem metas a serem cumpridas E eu tô tão feliz, porque vocês fazem parte dos meus planos e dos meus objetivos Então eu tenho muito a agradecer! 30 mil vezes obrigada por tudo, por fazerem parte desse meu grande sonho Olha, teve uma vez que eu fui no show do Paul McCartney E aí, se eu não me engano, eram 20 e poucas mil pessoas E eu já achei aquilo assim, ó! Aí eu fiquei pensando, gente, tem 30 mil pessoas aqui na nossa comunidade no YouTube Então assim, gente, eu até chorei, ontem, fiquei emocionada pra caramba Porque vocês fazem sim parte das minhas orações e dos meus objetivos de vida E pra comemorar os 30 mil inscritos aqui do canal, eu vou fazer um almocinho mó gostoso Uma copa lombo, uma macarronada, entendeu? Um palharim Vou ver se eu vou fazer suco, mas se tem refrigerante aí, eu vou fazer refrigerante mesmo Vou colocar na geladeira, vou fazer uma sobremesa também A gente vai comemorar aqui em casa só nós quatro, né? E, gente, muito obrigada do fundo do meu coração Se tu tá chegando aqui agora, amiga, já se inscreva! Amigo, aqui embaixo, ó, tem um botãozinho escrito inscrever Se é só você clicar, já ativa o sininho, vai aparecer o sininho Você clica nesse sininho e clica na opção todas Pra você não perder as notificações dos próximos vídeos E se você já é meu inscrito ou minha inscrita, meu amor Um beijo super carinhoso pra você Né, mãe? Eita, mãe! 30 mil! 30 mil! 30 mil! Vou fazer aqui o nosso copa lombo, vou fazer ele assado Tá? Aqui numa forma, ó Vou fazer uma caminha Com um pouquinho de azeite, tá bom? A gente vai colocar a nossa carne A copa lombo, você tempera ela, gente Da forma que você quiser aí na sua casa, tá? Aqui eu coloquei páprica, doce Coloquei um temperinho de cebola, sal e alho Sal e um pinguinho de vinagre, tá? Então aqui, ó A gente vai colocar ela bem bonitona Olha essa coisa mais linda Eu não tiro a gordura da copa lombo, tá? Só depois, ó Eu deixo ela assim, tá? Pra ela ir cozinhando E ir soltando a gordura dela E deixando a nossa carne macia Ah, eu coloquei alecrim também, tá bom? Ó, e você vai colocando assim, ó Bem linda a carne A gordurinha você sempre deixa assim, ó Pro lado de fora, tá? Ó, que é a gordurinha dela Você deixa ela sempre pro ladinho de fora Porque daí ela vai, sabe? Tostando e vai soltando caldinho Delicioso Nossa, que coisa mais linda Perfeito, né? E aqui também eu tenho batata Ó Batata lavada normal Descascada Olha só que perfeito também Aí eu vou colocar tudo aqui, ó Coloco assim também, sabe? Não fiz pré-cozida nela, tá? Às vezes eu cozinho antes pra Depois assar Aqui não, que eu vou colocar ela crua E aí eles vão cozinhando sozinhos lá dentro Do forno, tá bom? Vou deixar aqui tudo bonitão Olha só que lindo Agora aqui por cima, gente O que é que eu faço? Eu sempre coloco um pouquinho de sal Em cima das batatas Tá, ó Coloco um pouquinho de sal nela Eu vou temperando, tá? Sal a gosto Mas tome cuidado com a pressão, amiga Jogo mais um pouquinho de sal Em cima da carne também Aí aqui, ó Eu vou pegar um pouquinho de alecrim Jogo aqui em cima da batatinha também Eu tô lavando roupa hoje Porque as roupas Não seca mais nem a pau, né? Não seca, gente Não adianta que não seca Vou pegar um pouquinho da páprica E vou jogar aqui em cima também assim, ó Olha Coisa mais linda E aí, ó Suco de laranja Aqui tem três laranjas, tá? Eu coei ela Pra poder tirar todos aqueles gominhos Vou jogar aqui em cima assim, ó Pode jogar sem dó Que é isso que vai fazer a nossa carne cozinhar E vai dar um gosto maravilhoso Pra nossa carne, tá? Você levanta aqui, ó Já falei, né? Que pouco tem que ter laranjinha Porque se não Joguei aqui Pego o nosso azeite Dou mais uma caprichada no azeite Em cima das batatas principalmente Ó É aqui em cima do porquinho Vou pegar o papel alumínio A parte brilhante pra dentro Ó Pego aqui o papel alumínio Vou pegar 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 o papel alumínio Vou deixar ele cozinhar aqui Por 160 graus Por no mínimo 40 minutos Aí depois a gente aumenta Pra 220 e retira o papel alumínio Entendeu? Enquanto o nosso porquinho tá lá assando Eu vou colocar aqui uma panela de água pra Tá assando Eu vou colocar uma panela de água pra ferver Pra fazer o nosso calharim E enquanto a panela de água tá ferrendo Eu já vou fazer uma sobremesa da hora Porque eu sei que vocês vão adorar É super facinho de fazer Ó Eu coloquei aqui uma panela de água Pra você ver O Claudio tá lá com as crianças E enquanto ele tá lá A máquina tá batendo Eu tô fazendo um almoço Ó Vamos fazer uma sobremesa bem gostosinha Uma pavê de maracujá Delicioso Então aqui ó Eu fui agora lá no Extra gente Porque lembra que eu fiz a compra Do mês eu esqueci de comprar o maracujá O maracujá ó Vocês lembram que eu fiz a compra do mês Esqueci de comprar molho e macarrão Eu falei assim Não Eu vou lá no Extra agora E aí eu já aproveito pra comprar molho e macarrão Aí é aquela história Você vai pra eu comprar um bagulho Aí chega lá Você já vê o leite condensado Você já vê Né Aí você começa a comprar Comprei Coisa de sobremesa Comprei Filipe o Paulinho Comprei um monte de coisa Comprei queijo ralado Comprei Né Uma coisa ela puxando a outra E é assim que a gente funciona Aqui gente Vou pegar o maracujá Vou cortar ele Tá A gente vai primeiro pegar a pompa dele Ih Caiu tudo Vamos colocar aqui Que a gente vai fazer domingo Você tá com uma pouquinho a coisa Eu vou bater no mixer Mas se você não tiver mixer É só você fazer no liquidificador normal Tá bom Ixi Deu um pouquinho Gente E olha que eu sacudim Maracujá lá na hora Vai cujar sequinho Ó A gente vai colocar Eu não gosto de fazer isso Né Eu não coloco água Mas eu vou colocar um pouquinho de água Aqui Pra dar uma rendida Tá Pode colocar leite também Tá bom Eu vou colocar água Mas você pode colocar leite aí Porque senão não vai dar pra nada Olha só Ó Bem pouquinho De água Tá Vou colocar aqui um pouquinho de água E agora a gente vai bater com o mixer Tá Vamos fazer um suco aqui Quando você ver que a sementinha tá Não pode ficar muito fininha Tem que ficar um pouquinho grandinha Tá Prontinho A gente bate aqui Porque aí a gente consegue coar E não fica aquelas sementinhas Apesar que eu adoro as sementinhas Né Aqui eu nem vou lavar O Aqui a gente vai pegar uma peneirinha Vamos coar o suco Tá Com a semente do maracujá Você pega um creme hidratante aí da sua casa E açúcar Pra poder solear o pé Maravilhoso Dessa você não sabia né Aí aqui ó Deixar uma lavadinha Meia boca também Vou colocar o suco aqui dentro Aí eu já vou abrir também O nosso leite condensado Uma caixinha de leite condensado Aí Já tem arroz pronto Já tem feijãozinha pão Também Ó Uma caixinha de leite condensado Já facilita a nossa vida né Ontem Hora do almoço E ainda tem Eu come uma cantarinha A gente tá morrendo no lugar Leite de creme de leite também A gente sabe quanto que eu paguei Jussara Jussara Não desmerecei da marca né Mas Sabe quanto que tava lá Três Quase quatro reais A caixinha pequenininha assim ó E o qualitar Cinco é que eu tenho nove Feito condensado Da qualitar é a marca do éster Achei muito caro Mas tudo bem Agora a gente vai bater aqui gente Vamos bater aqui Por mais ou menos uns dois minutinhos tá Prontinho Olha só que coisa mais linda Olha só o tanto que nos rendeu Agora aqui a gente vai começar a fazer A vantagem da nossa mousse Tá bom Aqui gente Como ficou um pouquinho líquido Por conta da Da água que eu coloquei Eu não vou Umedecer a nossa bolacha Tá bom Eu vou colocar ele assim mesmo Porque daí A O creme do maracujá Ele vai já Umedecer a bolacha Ele ainda vai estabilizar Dentro da geladeira Ele vai ficar bem durinho Vocês vão acompanhar Vocês vão ver Então não tem necessidade De colocar É Molhar a nossa bolacha de maisena Tá bom Quando ficar assim Agora se ficar bem cremosão Grossão Aí você umedece a sua bolacha Só pra não ficar aquela bolacha seca Né Aqui ó Tem a minha marinex A gente primeiro vai colocar um pouco Da nossa mousse de maracujá Aqui ó Vamos pegar a nossa bolacha Deliciosa E aí a gente vai colocando Daquele jeito que vocês já falam Né Tchau 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 Tá pra gelar Que ele vai estabilizar ainda Tá Ele ainda vai dar uma estabilizada A gente vai fazer uma ganache bem gostosa De chocolate meio amargo Pra colocar aqui Enfim A gente vai pegar nosso macadão Tá Vou pegar sal aqui ó Vamos colocar na nossa água É isso que deixa a panela preta Eu nem coloquei limão na panela Tem que colocar limão Viu Ou então vinagre Oi amor Fala Farinha Ó Um fiozinho de óleo Eu gosto de colocar óleo Porque a gente põe Macarrão sem óleo Né E aí a gente vai colocar nossos ninhos Deliciosos Calma amor Vou lá dar mamá pra farinha É Quanto a que cozinha Uns oito minutinhos já é suficiente Eu vou lá dar mamá pra farinha Ó Vou refogar um alinho aqui pra fazer um molho O molho eu comprei Só tinha da marca Quero Ou Um outro lá que eu nunca vi Eu acho que eles não sei Eu acho que eles não recusaram o estoque Porque tinha muito pouco Muito pouco A feira Tava me ajudou Enfim né Ó Vou pegar aqui ó Um alinho Bem gostosinho Eu gosto de temperar Por mais que o molho Seja pronto Eu sempre dou uma temperadinha Aqui ó Dizinho de azeite Esse macarrão Você tem que ir soltando ele Tá Ó Você vai soltando ele assim ó Porque senão ele gruda Minha amiga do céu Num dia ele gruda Eu não recorrei da grágua Ó Você solta ele assim ó Ô mãe E aí Aqui o meu alinho já está recolgando Não Não vem pra cá não Vai pra sala Ó Aqui gente Vou colocar o molhinho Vou usar dois sachês Porque um só não vai dar Tá Eu sempre coloco só um pouquinho de água Pra ele apurar Cozinhar E pegar o gostinho do alho Né Vou usar mais um sachê de molho Porque senão vai ficar muito ralinho no bolho Gente eu vou fazer ele ao suco Tá Não vai ter carne nenhuma Nem linguiça Nem nada Tá Vou fazer ele ao suco mesmo Aquele molho tradicional Tá bom Ó Agora eu coloco um pouquinho de sal Sempre coloco um pouquinho de sal Filho Vai pra sala Vai pra sala por conta do filho Cuidado Ó mãe Daqui a pouquinho eu vou Calma 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 Ó Gente Dou uma bela De uma mexida aqui E eu Gosto de colocar também Uma pitadinha de açúcar Tem gente que não gosta Né Eu sempre faço isso Porque senão Não fica a mesma coisa Você quer brincar com seu pai Mas você fica com medo Ó Uma pitada de açúcar Ele fica brincando de esconde com o pai dele É o pai dele se esconde e ele fica com medo Não passa pra cá Vai pra sala por favor Eu não sei Calma aí Agora eu desliguei aqui o macarrão E coloquei um tinteirinho De bacon Que eu compro naquelas casas De produto natural Sabe Ele é igualzinho chimichurro Só que é de bacon Uma delícia Aí agora eu vou deixar ele ferver aqui Deixa eu só pegar a cancha Correr o meu macarrão Pra ele não ficar grudado Como a gente vai demorar um pouquinho pra comer Eu vou passar ele no alinho e no óleo Fazer um alinho e óleo aqui rapidinho Vou só uma passada no macarrão Que daí ele não fica grudando Sabe Que a clarinha tá lá se mordendo todinha Arranhando os dentinhos Sabe Tá tudo branquinho gente Já pra estourar os dentinhos dela Ai gente Eu vou ter que fazer as coisas com a clarinha aqui Vai aqui ó Só dá uma refogadinha No alho Ó Pega ela aqui Deu uma refogadinha no alho Vou pegar o meu macarrão Ó Que já tá aqui escorridinho Delicioso E aí eu dou uma jogada aqui ó Tô fazendo assim Tá E aí agora é lógico Eu vou comer uma potência de salsinha Porque senão não sou eu né Vou dar uma misturadinha aqui O meu molho Ele já Terminou de cozinhar Vou desligar no molho também Fala delícia Tá cheirando Esse peito aí não é top E aí aqui gente Já posso fechar E desligar E deixar os dois aqui ó Em sangue Vai enquanto nossa carne Tem cobrida Porque já são duas horas da tarde Desde domingo Todo mundo amostra mais tarde né Ó Vou fazer uma ganache aqui Eu peguei O porquinho Tá Copa lombo Já retirei o alumínio E já Deixei ele gratinando Ali o feijão já tá quente Arroz já tá no micro-ondas Tá bom Já tava pronto Aqui eu comprei chocolate Meio amargo Tá A gente vai colocar aqui ó Num potinho Vamos cortar todos os cubinhos Pra poder derreter mais fácil Bem pouquinho mesmo Não foi nem uma caixinha E agora aqui a gente vai levar Pra derreter De 30 e 30 segundos No micro-ondas Tá Eu quero que fique uma ganache Bem consistente Sabe Bem consistente Tão vendo É isso que eu quero Agora a gente vai colocar Por cima do nosso Do nosso pavê de maracujá Olha só gente Como tá bem consistente A nossa mousse Eu falei pra vocês Aí agora a gente vem aqui ó E coloca Tá colocando bem devagarinho Até mesmo porque Tá bem nivelado Aqui a gente coloca Dá só uma espalhadinha Olha só que lindo gente Agora a gente pega aqui Uma peneirinha E aí dá uma salpicadinha Aqui ó E agora é só levar pra gelar Até a gente terminar de comer Gente que bem são Graças a Deus Nosso almocinho tá pronto Aqui um feijãozinho ó Bem gostoso Tá Aqui tá tão escuro gente Que eu liguei até a lâmpada A ring light Uma macarronada bem gostosa Ao sugo Nosso arrozinho Bem delicioso A nossa copa lombo Ao molho de laranja Com batatas douradas Uma saladinha de alface Tomate E uma farofinha Bem deliciosa Graças a Deus Um almocinho especial Né Ai gente O meu coração É só gratidão Só gratidão mesmo Agora a gente vai almoçar Que a gente tá morrendo A gente come na sala Gente A gente não tem o hábito De comer Na cozinha ainda Mas eu vou começar A criar esse hábito Aqui dentro de casa Desde criança Eu sempre comi na sala Até com a minha mãe E com o meu pai O Cláudio não O Cláudio já foi criado Comendo na cozinha Que é o certo né Agora a gente vai comer Sobremesa aqui E olha lá Que me espera Cheia Graças a Deus Agora eu vou colocar As roupinhas Da pituquinha Aqui no varal Hoje tá lubrando Tá um tempinho assim Chove Aí Para de chover Aí chove de novo Garoando Sabe aquela garoinha fininha Aí eu vou abrir Aqui a janela Mas vou ficar De observação Porque aqui embaixo Tem essa mesinha né E essa mesinha Daquelas madeirinhas MDF Tô muito feliz Parece que eu tô vivendo assim Vendo né A gente acompanha A gente sonha A gente entra em oração Pede permissão Dissernimento Direção pra Deus E aí a gente começa A batalhar Atrás desse sonho Então a gente vê O nosso sonho Se tornando realidade Se concretizando É muito gratificante Muito gratificante mesmo Ó Eu coloco essas roupinhas Vocês já sabem né Eu não uso pregador Eu prego com a própria Com o próprio botãozinho Do padãozinho dela Do body né Vou contar aqui pra vocês Bem resumidamente Porque assim Eu tenho esse canal Desde 2016 E quando eu entrei no Youtube Eu entrei com o intuito De eu ver os meus erros Entendeu Porque foi quando eu comecei A vender bolo né E eu errava viu Misericórdia Eu falei assim Vou gravar Só pra ver o que eu tô fazendo De errado Naquela época gente Eu não sei sabe Pelo menos eu não conhecia O único Youtuber De confeitaria Que eu conhecia Só quem é das antigas Vai lembrar É o Zequinha Vocês lembram dele? Não sei se vocês estão No Youtube né Acompanhando receita Há muito tempo Eu era muito Eu sou ainda Participo do grupo Do Zequinha até hoje E eu só acompanhava Os vídeos E o canal dele E aí eu Peguei muita receita Do canal dele Pra aprender E nossa sabe E aí eu pensei comigo Eu vou criar o canal Porque gente Eu não tenho dinheiro Pra estudar E eu sei que tem Pô Deve ter muitas e muitas pessoas Que assim como eu Ainda não sabem Fazer um bolo né Então Vamos aprender Com os nossos erros E aí eu fiz o canal Peguei gosto Quem me conhece Principalmente minhas primas Sabe Que eu desde sempre Gente Eu sempre gostei de gravar Sempre Tudo que era o momento Assim Eu pegava o celular Tava gravando Tirando onda Sabe Então assim Eu peguei muito gosto Muito gosto Pelo Youtube E aí eu pensei Comigo Depois Foram passando Os meses E tudo mais Eu pensei comigo Pô Por que não Tentar Tornar o Youtube Como a minha profissão Me aperfeiçoar E tudo mais Só que gente A gente sabe Que na vida Há muitos contratempos E as vezes A gente planeja Uma coisa Que não Acaba não saindo Como planejado Vem as obrigações Vem as dificuldades As provas E aí gente Eu acho Não Tenho certeza Deus Ele faz tudo certo A gente que não consegue Compreender Tudo tem um tempo Tudo tem um tempo certo Eu tenho uma amiga Que ela uma vez Me falou uma coisa Que abriu muito Os meus olhos O meu sonho É fazer gastronomia Meu sonho É fazer gastronomia Eu creio que um dia Assim se Deus permitir Eu vou fazer gastronomia Só que eu tentei Tanto entrar na faculdade De gastronomia Gente Tanto Mas tanto Tanto Por exemplo Você consegue entrar Na faculdade Duas vezes ao ano De uma forma pública Fazendo o Enem Você pode fazer Tanto no início do ano Quanto no meio do ano Gente Eu tentava Mas tentava 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 Toda faculdade de gastronomia Que tem aqui na baixada Que são três Eu tentei entrar Não consegui Aí ela pegou E falou bem assim Pra mim uma vez Bruna Às vezes Você até pode Se tornar Uma chefe de cozinha Que naquela época Eu queria ser chefe de cozinha Né Você até pode Chegar no seu objetivo Só que às vezes A gente Pra chegar no nosso objetivo A gente tem que dar uma volta E nessa volta Muitas coisas acontecem Sendo que não tá No nosso planejamento Né Então Tenta entrar na faculdade Que você consiga Agora no momento concluir Vai trabalhar Né Vamos fazer de uma forma racional Vai juntar o seu dinheiro Criar o seu filho Que na época Eu já tinha Paulinho Já eu acho Não lembro E aí Né Se for da vontade De Deus Futuramente Você faz a sua faculdade De gastronomia E aquilo Eu coloquei aquilo Na minha cabeça E pensei comigo Realmente Né Às vezes a gente Quer chegar no objetivo Mas o caminho Gente Pra gente chegar Nesse objetivo Ele é muito É Como eu posso dizer Ele é muito Obscuro A gente não sabe O que vai acontecer Entendeu Então eu fui seguindo A minha vida Eu arranjei empregos Eu postava Uma vez a cada Um mês Tipo Um mês sim Um mês não Entendeu Então quando foi No final de 2018 Pra 2019 Eu pensei comigo Bem assim Eu vou postar Um vídeo De receita De bolo de Natal É Só pra ver E voltar A falar com o pessoal Eu tinha uma pequena Comunidade naquela época Que não interagia Muito comigo Assim Sabe E aí Eu gostei E o pessoal gostou E eu pensei E aí Teve um comentário Que me falou Bem assim É A moça Não vou lembrar Faz tempo Já tem bastante tempo Isso Poxa Quanto tempo Que você não gravava vídeos Eu sentia Tava sentindo A sua falta Gostava muito Das suas receitas E da forma Que você explicava Tenta postar mais E assim eu fiz Aí quando foi Nesse ano Gente Quando eu engravidei Em 2020 Né No passado Eu pensei comigo Eu vou fazer Um diário de gravidez Porque Eu fiz um diário Pro Paulinho Só que o diário Ele era Ele é escrito Né Pensei comigo Eu vou compartilhar Com as meninas Porque gente Eu tava tão aflita Mas tão aflita Com tanto medo Enfim Quem assistiu o diário Sabe como eu estava E eu pensei comigo Eu vou compartilhar Com o pessoal Porque eu sei Que muitas pessoas Devem estar passando Por isso também Ou já passaram Né Então é sempre bom A gente compartilhar E aí eu fiz O diário do Paulinho Inscrito E o diário da Clarinha Foi através de vídeos Né Gente Mas aquilo me fez tão bem Mas tão bem Mas eu me senti tão bem Eu comecei a fazer amizades E aí Eu mesclei Né A minha vida Na maternidade Com a minha vida Na confeitaria E Clarinha nasceu E eu pensei comigo Bom Eu preciso voltar A trabalhar Fiz o projeto Da semana da Páscoa E aí Deixa eu ver aqui Porque eu sei Que tem muita gente Que pô Quer trabalhar Mas não tem condições De De fazer um curso Caro Sabe Um curso Enfim O que eu sei Eu vou passar pra frente E aí eu tive um retorno Muito legal E aí eu pensei comigo Gente Quer saber de uma coisa É tudo ou nada Pra mim Eu vou levar O Youtube A ferro e fogo Firme Coloquei Deus na frente Sempre E A todo momento Pedindo Senhor meu Deus Coloque pessoas abençoadas Sabe Não querem inscritos Eu não quero números Eu quero pessoas Com objetivos de vida Sabe Que queiram Que tenham metas Que queiram evoluir na vida Pessoas abençoadas Pessoas instruídas Sabe Eu oro assim Todos os dias Gente Agradecendo Por cada um de vocês Entendeu Hoje Eu tenho um sonho Muito grande Eu já compartilhei aqui com vocês Que é de trabalhar apenas Do Youtube Combi das minhas encomendas Sabe Trabalhar em casa Com meus filhos Cuidando da minha casa Porque Gente Ninguém cuida melhor que mãe E aí Só de pensar Já vou começar a chorar Mas eu não vou chorar É óbvio Né Mas se eu ficar falando muito aqui Vocês sabem como que eu tô E falta pouco tempo Pra começar a trabalhar Né Então assim Hoje eu tenho esse sonho De De Viver Né Como eu trabalho na internet As minhas encomendas Sabe Levando alegria E fazendo parte dos momentos Da vida das pessoas Né Que encomendam os meus bolos Ajudando vocês De alguma forma Seja através Mostrando a minha rotina Que encarga com as crianças Mostrando as minhas entregas Os meus contratem É o meu objetivo de vida Entendeu De ajudar vocês De alguma forma Gente Seja Fazendo vocês sorrir Com o Paulinho Né Enfim Então assim gente Muito obrigada Vocês são as minhas amigas Os meus amigos As minhas companheiras Entendeu Eu sei que eu não tô sozinha nessa Eu sou apenas uma mãe Que sonha em construir Um bom futuro pro Sirius É Nossa Quem Qual é a mãe né Que não tem essa Essa vontade né De construir Algo pros seus filhos Né Eu sou muito sonhadora Eu sempre fui assim Sabe Tenho sonho De ter minha casa própria Sair do aluguel É Ver meus filhos né Estudando em uma boa escola Sendo pessoas do bem E vocês podem observar Que tudo que eu falo aqui É por eles Então Não vejo vaidade alguma Em mim Eu quero comprar carro Eu quero comprar Eu quero comprar Sei lá Sabe Olha como que eu sou Gente Eu sou cara limpa Faz meses Que eu não sei Que é um pó compacto Eu não sei mais o que é pó Não sei Progressiva Então minha raiz Tá gritando help É que tá com chapinha Mas Minhas roupas Também tudo surrada Não vejo Não é pra mim Por mim É por eles Entendeu Então assim Meus amores Muito obrigada Vocês são bênção Gente Bênção 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 Vocês são bons Na minha vida Tá Que Deus abençoe A vida de cada uma De vocês É Eu sei que Né Eu Eu sou muito assim Gente Eu confio muito Em Deus Muito em Deus E eu sei que Aquilo que Deus Coloca no nosso coração É o que a gente Chama de promessa Tem pessoas que falam Será que Deus tem promessa Na minha vida Tem Aquela vontade Que você tem No seu coração Sabe Aquele sonho Que sonho Uma casa própria Um emprego Não sei aonde Viajar Isso Que tá dentro Do seu coração Que você sente lá dentro Se chama promessa Entendeu Então Aquilo que Deus Planta no seu coração É porque Ele é Homem Pra fazer cumprir Entendeu Então assim Eu sei que Deus Ele tem muitas promessas Na minha vida Um exemplo maior É minha filha Entendeu Minha filha Meu filho Eles são Uma promessa assim Escancarada Da que Deus Cumpre mesmo Entendeu Então assim Eu sei que Deus Ele tá na minha frente Já né Guiando os meus passos Iluminando os meus caminhos E consequentemente O de vocês também Que eu oro muito Eu oro muito Peço muito pra Deus Sabe Então assim São 30 mil Bênçãos Né Que em nome do Senhor Jesus Gente Me auxiliar A estar cada vez mais perto Do meu sonho Entendeu Então assim Meu amor Muito obrigada Muito obrigada Do fundo do meu coração mesmo Que Deus te abençoe E vamos que vamos Vamos que vamos Que a gente tem muito o que fazer Muito trabalho Hoje é domingão O que você quer O meu pai tá me imitando Ah é mesmo É bonito Fica imitando Gente olha a blusa Olha a blusa da pessoa Sabe gente Que a pessoa não tem roupa limpa A mãe dele não lava a roupa pra ele Entendeu A mãe dele não faz as coisas pra ele Ah faz Deixa ele todo sujo Todo lambento Faz Todo lambento Sabe Ai Paulinho Para Tá machucando a mãe Então assim Hoje é domingão Amanhã já é segunda E temos encomendas Temos né Coisas pra fazer aí Amanhã não vai ser Nem pra delegacia Ai gente Eu preciso na delegacia Essa semana Eu já fui 3 vezes E as 3 vezes delegada E a delegada não tava lá Pra ver aquele negócio do BO Lembra Eu acho que eu não compartilhei com vocês Mas eu compartilhei no meu insta Inclusive se você não me segue lá Por favor Arroba Bruna Ferreira Confeitaria Eu caí num golpe Se eu não me engano No mês de março Abri um BO Eles mandaram a carta Pra eu ir lá E no final da carta Não pode brincar Não Então E no final da carta Ainda tá falando bem assim É Se você não for na delegacia Você pode Sofrer um processo Contra a desobediência Eu vou lá Não tem ninguém Aí é difícil né Aí eu vou tentar lá Essa semana Enfim Meus amores Muito obrigada Por me acompanhar até aqui Não esqueça de se inscrever De curtir De comentar Muito Tá bom Que Deus abençoe A vida de vocês Antes que eu morrer Para o seu canal Use a ser Para o Bruna Confeitaria Confeitaria Tá bom Vamos dar beijo Para as meninas E para os meninos Um beijo Até o próximo Beijão E aí E aí E aí E aí E aí